Música Bem-vindo ao canal Diário de Bordo. Nesta aventura iremos conhecer uma fazenda histórica, a Fazenda da Roseta, na Estrada Real em Minas Gerais. Faremos cavalgadas de três dias que não requer experiência. Nos aprofundaremos na cultura mineira com sua gastronomia ímpar e natureza contemplativa. Esta é uma viagem que todos devem fazer pelo menos uma vez na vida. Não se convenceu ainda? Então venha conosco, que com certeza você mudará de opinião. Pois mostraremos o melhor de Minas numa aventura inesquecível. Venha! A Fazenda da Roseta fica localizada na zona rural de Baipendi, sul de Minas Gerais. Mas fica mais perto de Caxambu, 15 quilômetros, sendo 7 de Estrada de Terra e do Distrito de Águas de Contendas. Também 7 quilômetros de Estrada de Terra. Águas de Contendas é um distrito do município de Conceição do Rio Verde. Para não causar poluição visual, as placas são discretas. Sugerimos sempre estudar o mapa e acompanhar as placas indicativas na estrada de terra. Se preferir, utilize o GPS do Google Maps. Opa, tudo bom? Opa, tudo bom? Opa, eu gosto de filmar, eu adoro filmar. Opa, tá bom? Obrigado, vem. Já querendo, bem-vindo, obrigada, né? Eu tô usando, tem gente que não tá usando, tá um pouco flexível, manter o distanciamento. A região, você sabe como tá lá, tem um pouco, tem um pouco, né? Mas assim, na hora de servir, a gente pede não usar, mas assim, também fica a critério. Ele não tá usando, eu sugiro que use, né? Que fique tranquilo, eu tô usando. Ah, sim, não, mas foi fácil, foi fácil, foi fácil. Até porque chegar aqui em São Tomé tem muitos caminhos, né? A chave é a... Você é de qual cidade? Na verdade, a gente tá no Espírito Santo, aqui na velha. Aí é que a gente, nossa, a gente tá quase uma semana. A gente tem como comer, como é que tá a gente, a noite, por exemplo, a gente tá. Tem um caldo, tem como fazer um caldinho. A gente tem a venda ali, que o Lércio tá comendo. Então, na venda tem um queijinho, então, se fizer uma nilhça, não sei se vocês vão. Não, a gente come qualquer coisa. Tá, lá tem vinho, tem cerveja. Tem uma passata frita, igual. É que a gente comeu no meu tempo, com uma correria hoje. A gente comeu só uma coisa pequenininha, mas a gente tá acostumado. Porque na sua época, geralmente, a gente faz assim também. Só comem comida quente à noite. Qualquer coisa à noite. Geralmente, a hora de girar de dois minutos. Tá. Tá. Na Fazenda Roseta, vocês podem encontrar dois tipos de alojamento. Pouso dos tropeiros e pouso das baias. Pouso das baias. Ainda com a rusticidade e simplicidade de uma fazenda do século XVIII, porém com mais conforto. O pouso das baias são cinco apartamentos de quarto e sala, com banheiro interno. Possui uma cama de casal, Queen, no quarto e na sala, duas poltronas e uma bicama. Os apartamentos estão equipados com frigobar e ventiladores no quarto e na sala. Os quartos possuem uma vista maravilhosa da reserva da Mata Atlântica. E do pico, Belo Horizonte e a sala, uma linda vista da sede da fazenda, por mar de aputicabas e do pouso do tropeiro. E do pico, Belo Horizonte e do pico, Belo Horizonte e do pico. Mata Atlântica 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 É, esse aqui é de uma hora, mas vocês vão sair. Dá uma volta aqui primeiro, né, coleção? Dá uma voltinha aqui, depois você vai para a trilha, né? Ah, legal. Isso aí. Ótimo. Aí você tem que me deixar ficar meio finado, viu, João? Não, mas... Não fez nada, não. Ele aqui, João. Ó, aqui. Olha o meu lado aqui, João. Aqui é um anjo. 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 Na trilha de uma hora e meia, a trilha do café, tivemos uma aula básica de equitação com o nosso instrutor, Alessandro. Aí pra parar, você puxa as duas redes pra trás, assim, aí ele para. Pra virar pra cá, puxa pra cá. E pra virar pra lá, pra lá. Pra tocar, aí você só bate o pé. Isso. Aí ele anda pra frente. Ela vai gostar, né? Tchau, querida! Tchau, querida! Aí, a gente tem aqui na vila. Aí o São Paulo pede na hora de sair pra gente ver que dá pra lá. Aí se você quiser passar o São Paulo, bota aí no forno ali. Ó! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Você dá alguma coisa que fica aqui na casa das remotas? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Um pouco da história da Fazenda Roseta A família Maciel é originária da França, mas se estabeleceu em Viana do Castelo, Portugal João Maciel chegou ao Brasil pelo litoral paulista São Vicente em meados do século XVI A partir daí, os Maciéis migraram para várias partes do país Segundo Walter Cassado, em 2 de fevereiro de 1746, Justo Domingues Maciel Obtém uma sesmaria de uma légua em quadra na barragem chamada Numbuca Essas terras situavam-se nas proximidades do Morro do Lopo Morro do Lopo situa-se no estado de São Paulo, no contraforte leste da Serra da Mantiqueira Adentrando a serra, os Maciéis tiveram acesso para o sul de Minas E ali, seu filho, Justo Domingues Maciel II, casou-se em Baipendi com Isabel Vieira em 1777 Muito antiga e originária de uma sesmaria de 1738 A Fazenda da Roseta teve importante papel no desenvolvimento econômico e social na região De acordo com as épocas, após a abolição da escravatura A Fazenda recebeu colonos de diversas origens como italianos, sírios, libaneses e espanhóis A Fazenda do Morro do Lopo Esse é o vermelho, o amarelo e o outro bem Acho que tem que esperar para acolher Não, esses aqui já estão no ponto Só que eles estão apanhando o outro lugar Porque aqui eles vão apanhar na máquina Aí a máquina, tem que esperar a máquina apanhar aqui lá Para apanhar aqui Olha, põe o amarelo e o vermelho no churaco Eu gosto é do cheiro É um cheiro bom pra caramba Olha, põe o amarelo e o amarelo E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E eles são pequenininhos, então? Eles são pequenos. Eu já dei uma vez uma moeda, acho que sei que sou cero, cara. Uma moeda, outra... Ele leva tudo, né? Agora o pente de cabelo, eu não sei como é que ele se regula o pente. Grande, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode repetir, né? Pode repetir, né? Pode repetir, né? Tudo lindo. Ah, que bom que você está gostando. Ah, que bom que você está gostando. Tchau. Tchau. Tchau.